Olá, tudo bem? Meu nome é Augusto Rock e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um controle muito lindo e sensacional da Thunder Robot, é o modelo G30. A Thunder Robot que me enviou esse produto aqui para testes e vocês vão conferir uma análise bem sincera, honesta e completa a partir de agora, começando primeiramente pelo unboxing. E se liga, galera, como ele é lindo, cara. Isso na caixa, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho presencialmente o que fica ainda mais bonito. Estou mostrando aqui que na lateral temos poucas informações, aqui na parte de trás também e do outro lado também. Não tem muito aqui o que dizer, vamos logo abrindo para mostrar para vocês. Temos aqui papelzinho sobre garantia, um ano, um manual gigantesco em diversas línguas. Ó, está aqui, ó, até as línguas. E aqui estamos com o nosso controle lindo e maravilhoso. Se liga, galera. Nossa, é muito bonito, mano. Essa cor, semelhante ao mouse também que a gente trouxe ou vai trazer ainda no canal, fica muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. Está aí para vocês também, ó, detalhe do cabo, o comprimento está aí na tela para vocês, junto com a conexão USB. A partir de agora eu vou apertar aqui todos os botões sem ficar falando muito e logo em seguida já ligo o LED para mostrar para vocês e comentar um pouquinho a respeito. Dois botões que eu senti que o clique dele não está tão preciso assim. É o R1 e para baixo aqui, ó. Se bem que a impressão, agora parece que está bem ok. Agora aqui não, ó. Consegue observar o agudo um pouquinho maior aqui? Um detalhezinho aí também só, mas vamos ver aí na jogabilidade daqui a pouco. Eu gostei aqui na parte de trás, ó, essa parte mais áspera, segura bem a mão, não tem risco de estar escorregando, mesmo suado aparentemente. E o detalhe de quatro botões extras aí que eu desconhecia em controles. Então acredito que você pode configurar aí depois, né, na sua gameplay e vai auxiliar bastante. Aí ó, o LED dele ligado, fica bem bacana, bem vivo aqui as cores, né. O A, o X, o Y e o B e aqui também ao redor. Se você segurar aqui, você consegue trocar pelo que eu observei, ó. Acho que aqui esse efeito só fica piscando mesmo. Aqui fica piscando um pouquinho mais rápido. Desliga e liga. Ah, então é só isso mesmo. E se liga agora o modo vibração aqui que você pode configurar em três opções, parece, de potência da vibração. Aqui é o menor. O máximo. Quer ver na mesa? Se liga. Muito forte, velho, a vibração. E fora aqui outros botões aqui que eu preciso entender melhor na jogabilidade aí. E a gente vai passar pra tela aí a partir de agora pra mostrar pra vocês jogando e dar a minha opinião também a respeito aí do uso. Já conferimos então o nosso unboxing aqui do G30. Esse controle que é lindo, cara. Olha, mano, é muito bonito mesmo. E a partir de agora eu vou trazer toda a minha experiência no uso e em diversos testes em que realizei aqui durante alguns dias, já que eu estou com esse controle. E a partir de agora eu vou trazer tudo pra vocês. E caso você se interesse, o link de compra está aqui na descrição na loja da Thunder Robot lá no AliExpress. Lembrando que ele, em média, custa R$150, mas se você nunca comprou no AliExpress ou esperar aí o dia certo, eu tenho certeza que você vai conseguir por um preço muito melhor. Então clica aqui no link e confere qual o preço do dia que você está assistindo esse vídeo. Mas é isso então, vamos começando a minha análise abordando primeiramente o conforto aqui, a ergonomia de uso dele. E ele é super confortável, tem um peso ideal e mesmo suando com as mãos, algo que é uma particularidade minha, né? Eu acabo suando bastante aqui durante os jogos e ele não vira um sabão. O grip traseiro, aqueles detalhezinhos que eu mostrei pra vocês ali no unboxing, cumprem muito o papel de segurar as mãos firmemente. E com relação à posição dos botões, é padrão algo que já é bem satisfatório. Com relação ao tempo de resposta, os botões não apresentam misclick como imaginei. Aqueles dois botõezinhos ao qual eu senti que não estava 100% como os demais. Mas foi tudo tranquilinho, funcionou bastante e a experiência foi muito positiva na gameplay. Com relação à sua construção, ele é bem firme e mesmo em gameplays mais pesadas, como em jogos de corrida e luta, algo que eu particularmente também fico mais tenso ali e seguro mais firmemente o controle, ele se mantém seguro e não te traz aquela sensação que está estralando ou se desmontando inteirinho. Então na conclusão geral, eu gostei bastante, apesar de ser com fio, o que hoje em dia a tendência pra otimização é tudo sem fio, mas tirando esse detalhe, achei um controle incrível e plug and play. Você conectou no PC, ele já vai abrir e configurar ali automaticamente pra todos os jogos. E eu testei ele em diversos jogos, como vocês puderam ver. Em emulador, em jogos da Steam, como no caso ali do de luta, que eu esqueci agora o nome, e também no Fortnite aí, que é da Epic Games. Então acredito eu que em todos os jogos aí, ele vai configurar automaticamente. Inclusive também no nosso teste no celular ali no Diablo Immortal, ele funcionou tranquilo, foi só conectar no celular e já resolveu. Agora no final eu trago um único ponto negativo, realmente que eu não esperava e eu não gostei. Inclusive ele até estragou o meu adaptador OTG por conta disso. É que a conexão USB dele, a pontinha ali, ela é um pouquinho mais grossa que todas as que eu já vi. Então você tem que forçar bastante pra entrar e eu acredito que por conta disso estragou ali o meu adaptador OTG nesse teste que vocês viram aí no celular. Então esse foi o único ponto negativo mesmo, inclusive ali nas portas do meu computador, também todas, teve que forçar ali na entrada e também na retirada. Algo que incomoda e talvez ali na sua retirada, dependendo se você puxar pelo fio, isso a longo prazo pode estragar aí de forma mais rápida o seu controle, tá bom? Então esse é o único ponto negativo, realmente, como eu disse pra vocês, eu sempre trago uma opinião muito sincera e aquilo que eu gosto eu falo e o que eu não gosto eu vou falar também, beleza? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do meu review do G30, esse controle sensacional que tá aqui, já entrou aí no meu setup, minha filha inclusive amou por conta das cores ali. E se vocês gostaram, eu peço muito que vocês deixem seu like aqui embaixo do vídeo. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Nós temos vídeos toda segunda e terça e eu espero todos vocês sempre ao meio-dia. Fiquem com Deus, um abraço e fui!